Salve, salve, galera! Vamos fazer aqui as cobranças de pênaltis. Eu não tô nem acompanhando o jogo de Santos, tá? Tô acompanhando aqui a narração da energia, né? Energia em campo. Equipe Santista. Cobranças de pênaltis, o Ademir Quintino. Nervoso, velho. Tá até tremendo, cara. Já já começam as cobranças de pênaltis aqui. Vocês vão ver minha reação aqui da equipe Energia em campo. Vocês estão vendo aqui, né? Tô acompanhando a galera aí da equipe Santista e Energia em campo. Vamos lá. Os caras estão muito revoltados com a situação do Santos, cara. Ih, defendeu! Olha o Quintino. Tinha apostado o dinheiro do Santos. Perdeu já, puta que pariu, velho. Olha lá, olha lá. O RG já tá puto já. Quintino puto. O Santos perdeu primeiro, hein? Puta, é da hora, velho. Da hora. A ideia dos caras aí, colocar uma equipe totalmente torcedora daquele clube que vai jogar, é fenomenal. Não tô nem assistindo o jogo do Santos, galera. Eu acompanhei o jogo, né? Vendo eles no YouTube aí, porque eu gosto dessa reação de torcedor, né? Vamos lá. Agora o Tachira vai bater o primeiro. Vamos lá. Tô vendo a reação dos três Santistas aqui. O Goulart errou. 1x0 o Tachira na frente. Olha o cara do Quintino, velho. Quintino tá puto da vida, mano. RG tá puto, mas ele também é um cara mais quietão, assim, né? Você vê que ele tá no fundo, ele tá puto. Ele não extravasa, assim, né? Agora o Quintino é aquele cara mais explosivo, mano. Eu me identifico muito com o Santos fez o primeiro. 1x1, mas o Santos chutou dois já, tá? Me identifico mais com a maneira do Quintino, assim, velho. Agora o Tachira vai bater a segunda. Não tô nem vendo o jogo, galera. Vocês podem ver aqui no canto direito, aqui, ó. Não vou mostrar a imagem dos caras, né? Mas vocês estão vendo aqui, né, ó. Deixa eu até aumentar o volume aqui pra vocês. Ademir Quintino quer o Elano, treinador do Santos. Tá puto com o treinador do Santos, cara. Mano, eles estão muito putos, velho. A equipe Santista inteira. Gol. Os caras estão tão putos que estão corretendo até o João Paulo. Que pra mim é um dos três melhores goleiros do Brasil. Aliás, hein? João Paulo, Santos. O Everton, Palmeiras. Cássio, Corinthians. Os três rivais do São Paulo têm goleiros, né? Goleiros decisivos. Já nós, né? Carlos Sancho. A cara do RG, velho. Não tô nem vendo, cara. Só tô... Sanches fez. Os caras estão putos, velho. Por o Santos ter chegado. Por o Santos estar disputando pênalti com taxa, né? O time da Venezuela era fraquíssimo, né? E não é pra menos. Olha lá, ô. Quintino tá puto com o treinador, velho. Tem que perder a bola, a equipe venezuelana. Tem que perder a bola. 21 mil pessoas te assistindo agora, cara. Tem mais do que na vila. 21 mil pessoas, simultâneas. Cemitério do Araçá. Araçá vai na bola. Cemitério do Araçá. Agora, autorizado. Bateu. Que que é isso? Igualzinho o outro pelo, velho. João Paulo espera, velho. Os caras tão conectando até o João Paulo, velho. Não dá, pô. O cara sai, a gente tem que esperar. Os caras estão batendo o balão. O mesmo gol. Quase que a bola... Troca com a gente. Troca com a gente aí. João Paulo definiu, só roubar a bola. Manda pra gente. Manda pra gente, João Paulo. É aí que tá. A gente aceita a face. Tá os três puto, cara. O Quintino aqui tá mais puto. Lucas Barbosa batia? Tá aí, Sombra. É ele que vem na bola. Lucas Barbosa. Moleque novo. Mano na posição. Lucas Barbosa, moleque do Santos. Vai chutar agora. Sumiu o coelho do time. Às vezes não era nem relacionado. Tá puto com o Bussos, o Quintino. E a gente tá atrás do placar, hein? Tá 3x2 pra eles. Lucas Barbosa bateu. Ah, catou o goleiro. Simplesmente telegrafou. Se um taxa fizer o quarto da cobrança, acabou. Ixi, perdeu de novo, velho. A gente fez tudo pra cair fora da sua América. A gente tá caindo. A gente não gosta da sua América. Puta, perdeu o moleque do Santos. Perdeu, velho. Pô, demorou muito pra saber. Estão muito puto, velho. Você vê a cara, a face dos caras, o semblante dos caras. Estão muito putos. 23 mil pessoas assistindo você, Eduardo. 23 mil. Assistindo todos nós aqui, legal demais. Tem 2 mil a Belmiro acompanhando a gente no YouTube. E quem não tá sabendo, like aí. Ainda dá pra... Rapaz, o Santos vai ser eliminado, hein? Se fizer agora, acaba. Acaba. Bixi, tá feia a coisa, Quintino. Tá feia a coisa. É, Bustos, acabou, Bustos. Acabou, Bustos. Acabou. Acabou, Bustos. Se fizer, acabou. Fernandes, João Paulo. Valeu, João Paulo. Bateu, é gol. Santos fora, galera. Mano do céu, velho. Santos eliminado pelo Deportivo Táxera, dentro da Vila Belmiro. Mano do céu. Olha a cara dos caras, mano. Santos eliminado da Copa Sul-Americana. Rapaz, velho. Mano do céu, eliminado dentro da Vila pelo Deportivo Táxera, hein? É, meus amigos, o Santos está eliminado da Copa Sul-Americana. Empate no tempo regulamentar, derrota nos pênaltis. Rapaz, que vergonha, hein? Santos está mal, hein? Está mal, cara. Nossa senhora, velho. O fraquíssimo Deportivo Táxera. É isso que você ouviu. Contra o fraquíssimo Deportivo Táxera. A partir de agora, você vai acompanhar toda a repercussão dessa eliminação santista aqui. Ah, meu Deus do céu. Na Energia 97. Em nome de Betfair, todo o resultado... É isso aí, galera. Acompanhamos aqui as penalidades através da reação dos integrantes do Energia em Campo, né? O trio Santista. E ontem, ontem eu pensei em fazer isso da equipe corintiana, mas acabei não fazendo, né? Mas é bem legal, velho. É bem legal a maneira dos caras aí. Torcer, né? Demonstrar revolta viva é bem legal. Vamos ver o que o RG fala antes. RG mais... Mais tranquilo. Eu vou dizer que eu não preciso de bola de cristal e que eu conheço muito bem, suficientemente, meu time pra ter a previsão que eu tive. Só isso. Lamentável, decepcionante. RG já tava esperando a minha eliminação, né? E o velho estrangeiro é o Santos, o time do Santos se esforçar pra não ganhar desse táxera aí. Brincadeira. E outra coisa, hein? Caiu hoje na sul-americana, vai cair pro Corinthians a Copa do Brasil, né? Levou 4x0 no primeiro jogo. Só vai ter o brasileiro, o Santos. Acabou o ano dos caras, né, mano? Porque o Santos não vai ganhar o brasileiro, então... Acabou o ano dos caras. Um superchat aqui, dois reais, o Luiz Felipe. Hashtag fica bustos. Deixem o homem trabalhar. Uhul! Deixem o homem trabalhar. Não, mas o cara pagou. Pega os dois de volta. Eu dou quatro pra ele ficar calado e parar de falar besteira. Ô, o RG tá puto, velho. Falou. Pô, pediu. Pô. Não tem brincadeira. O cara mandou dois reais pra falar. Fica bustos. Deixa o homem trabalhar. O cheque do YouTube, ele comenta aqui. É melhor ser endividado e competitivo. Fora Rueda e Dracena. E fora Elano. Ele fala ainda fora Elano. Ou seja, um cara que... Puta, é que eu tô gravando com o meu celular aqui, velho. Esse react. Senão eu ia mandar um superchat pra zoar. Quer saber? Eu vou encerrar aqui o react, né? Essa reação das cobrancas de pêntulos. Vão entrar no Energia e Campo e mandar um superchat. Pra fazer uma brincadeirinha com o trio Santista que tão puto da vida. Falou? Boa noite pra todo mundo. Tamo junto. Foi isso.